Dona Maria José mora nesta humilde residência no Morro do Pacoval, na zona rural do município de Anajatuba. O possível aumento na taxa de iluminação pública preocupa a aposentada que sobrevive com metade do salário mínimo e paga quase 100 reais de energia elétrica por mês. A Prefeitura de Anajatuba está tentando aumentar a tarifa de iluminação pública. Como é para a senhora pagar algo a mais? Não tenho condição, meu filho, de eu pagar mais, porque o aposento que eu ganho é pouco, só recebo 640. É o dinheiro que eu ganho, então eu só posso pagar aquilo que eu posso. Está vindo conta de 102, 130, assim que está vindo. Eu estou pagando assim mesmo, deixo de deixar para comprar um comer, para me comer, para pagar a conta para ele não cortar a energia de minha casa. E agora aumentando a iluminação pública? E agora aumentando, né? Aí fica pior para nós a situação. Porque a gente é pobre, então a gente não tem condição de pagar mais do valor. Tem que pagar esse que está. Fica escuro aí de noite. E aqui é perigoso, meu filho, uma rua dessa aqui. Ando o bom e ando o ruim. Aí eu saio vendo quem está para chutar a gada aqui de noite, moro para outro mal fazer, está por aí, faço qualquer coisa comigo. Como que eu vou me defender de quê? No escuro. O reajuste que prevê quase 50% na taxa de iluminação pública é de autoria do prefeito Helder Aragão, que encaminhou o projeto à Casa Legislativa para que fosse aprovada em caráter de urgência. Mas a medida foi rejeitada em plenário, inclusive por vereadores da base governista. Sem voto suficiente para aprovação, o vereador Lauro, um dos aliados do prefeito, pediu vista do projeto. Uma manobra para tentar reverter a situação. O vereador Davi classificou como abusivo o aumento em plena pandemia. Qual o seu entendimento com relação a esse projeto que aumenta a tarifa de iluminação pública no município de Anajatuba? O meu entendimento é que o momento ia gerar um custo a mais para a nossa população carente, que não está em condições, que os dados mostram, que nós estamos com maior índice na iluminação dos últimos anos, é que nós íamos onerar o nosso povo e ele não ia ter condições de pagar já, tendo em vista que a energia já subiu cinco vezes só este ano. E o projeto não é viável, sentimos a opinião pública contrariando o nosso povo. A nossa função aqui, somos representantes públicos, representantes do povo, e trabalhamos em defesa do povo, não os sacrificando. Como foi que a população de Anajatuba recebeu essa informação, na sua opinião? Muito contrariada e oprimida, porque não há bom pagador sem recurso. Se a nossa população não tem recurso, ela não vai ter condições de pagar. Não podemos arrecadar mais se estamos recebendo menos. Rafael Rodrigues é outro parlamentar, que se mostra insatisfeito com a proposição do Executivo. A gente teve a sessão na sexta-feira passada, fui ao contrário e serei ao contrário que nem já disse na sessão. Gente que anda nas comunidades, a gente observa, não existe nem iluminação pública, de fato, do jeito que o povo precisa e eles ainda querem aumentar mais a taxa, entendeu? E vejo que eles não estão tendo nem respeito com o povo anajatubense. É um projeto de lei contrário ao que o povo quer. O povo quer uma atitude do prefeito, uma atitude diferente, alguma coisa para beneficiar o povo, não para tirar do povo. Ele por ter tido uma votação boa e está fazendo, até no momento, está fazendo tudo ao contrário do que o povo merece. Esse pescador que tira o sustento dos campos naturais, também não concorda em pagar mais por um serviço de péssima qualidade. Como é que é a situação aqui de noite? Tem iluminação pública ou é tudo mais escuro? Doutor, quando uma aqui tem essas aqui, está com dois dias, uns quatro, uma semana mais ou menos que eles colocaram. Mas passou o inverno e tudo isso, nós temos energia de iluminação pública aqui. E como é que o senhor recebe essa notícia de que terá o aumento na iluminação pública? É porque quando a gente sabe que aumenta a iluminação pública, eles querem aumentar igual a coisa. Não sei de que jeito que eles querem aumentar as contas de iluminação pública, porque quando quiser, a gente paga. Quando não tem, paga do mesmo jeito. E não é só aqui que tem, lá para frente também tem, que não estão usando. Não usa, mas paga do mesmo jeito. Quem está pagando mais para trabalhar são os taxistas do município. É que a Prefeitura de Anajatuba aumentou o alvará de funcionamento, de 50 para 400 reais. A categoria se sente explorada financeiramente. Um aumento desordenado, eu acho que nós teremos que contratar um matemático para calcular o exagero que foi, o aumento, né? E discriminatório, porque por escolaridade, quem tem um ensino fundamental paga 285, quem tem um ensino médio, 380 e quem tem nível superior, 400 e pouco. Então, é uma discriminação e um abuso, porque se antes os valores eram 45 reais, por que que nós estamos gerando uma inflação desse nível para os nossos profissionais? Nós estivemos na sede da Prefeitura para manter contato com o chefe do Executivo para justificar tanto acréscimo no bolso da população najatubense. Mas tivemos a informação que Helder Aragão não se encontrava na cidade.